E aí, voltamos com mais Warhammer 4K Boltgun, olha só! Munição de canhão, eu desci aqui pra checar a parada e tinha coisa secreta. Vambora galera, quem estiver chegando no vídeo dá aquele like, comenta, se inscreve, todo aquele ritual de sempre. Aqui tem uma chave, aqui tem outra chave, eu vou ter que vir pra cá. Já explode os caras, já. Eita porra! Os caras se matando ali pra tentar me acertar, doido. Ou, comentem nos vídeos aí mano, vocês não tão comentando, tá pegando view, mas não tem comentário porra. Qual que é o sacrifício de vocês pra comentar num vídeo, dó cai a mão, porra. Ahn, não, não dá pra subir. Vamos direto aqui. Se vocês ouvirem um cachorro retardado latino, já sabe né, meu vizinho tá, que tá brincando de sexo com o animal dele. Porque animais não tem direitos. Vambora. Que isso cara? Eita porra! Que quantidade de inimigo! Que quantidade de inimigo! Beleza, a granada A granada era uma arma Que ficou faltando, né Ué, pra onde é que tem que ir aqui? Pra onde é que tem que ir nessa merda aqui? Pra cá? Ah, é pra cá Ah, porra, caí Ah, caí tudo de novo Vou ter que subir tudo de novo Vambora É pra cá mesmo? Acho que é pra cá mesmo 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 Ah, peraí Ué, pra onde é que vai nessa merda aqui? Peguei a chave aqui Ué, pra onde é que vai aqui, mano? Que estranho Pra cá não é Eu vim daqui Pra cá não é também Ou é pra cá? Pra cá não é Eu vim daqui Ah, deve ser ali pra cima Eu vim desse lado aqui Agora é pra lá Beleza Simbora Ah, não é aqui Observe Saída do caminho O quê? Não A gente saiu do ca... Ah, que porra Nossa, que zoado, mano Que lugar mais confuso Ah, não Filho da puta Quase fui emboscado aqui Peguei a chave vermelha Explode todo mundo Tá faltando a arma de plasma, né? Granada até que matou todo mundo aqui Maluco Baga seu Chaos Warrior Chaos Marine Rusileiro do caos Maluco Tch Pra cá não tem nada Voltamos pro começo Agora é só a gente matar os inimigos que ficaram aqui Toma Tiro da gravity gun, delícia Ok, parece que tem Peraí Eu não sei se é seguro ir pra cá Vamos pegar o fisting Ae, peguei Nossa, veio o demônio Cadê os bichos? Sumiram todos Eu já eliminei todo Cadê os bichos, mano? Parece que eu eliminei tudo já Vambora Chave roxa A chave roxa abre Ela abre a porta do outro lado Tem que me lembrar aqui Que esse jogo não é bom Não, a chave roxa É Se eu ligar tem uma porta aqui Não, peraí, porra Bicho, cadê? É, pra cá Ae Nada, nada, nada Vambora Oxe Explode O que que eu ativei aqui? Quando eu apertei? Eu apertei um botão aqui Que ativou alguma coisa O que que foi? Eu não tenho ideia Ah Ok Ok Vou pular aqui embaixo Será que abriu portas aqui? Isso aqui me leva pra onde? Ué Mochila Ah Ah Pode crer Ah Era óbvio que ia Que ia ter combate contra Zilhões de inimigos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morre Cadê os inimigos? Morreu, eu errei Eu errei o cara com a granadinha Joguei a granadinha Foi errada Explodiu a lateral do bicho Putz, olha isso, velho Senhor das mudanças Senhor das mudanças Cadê você, senhor das mudanças? Mudanças Vamos lá Abriram os lugares aqui Não, não vai ter inimigo Vai ter inimigo do jeito que eu quero Oi As balas tudo voando aqui, cara Quase que eu engoli chumbo aqui, galera Cadê o chefão, cara? Não sei se eu tenho que matar ele Ah, tem um negócio ali em cima Olha Agora que eu vi Ali em cima, cara Ah, tem um negócio ali Não sei se eu não Não sei se eu anymore Ah, tem um negócio ali Não sei se eu tenho que trabalhar Não sei se eu me encontrar Não sei se eu Não sei se eu Caramba, essa arma é muito forte, cara Essa arma de gravidade é muito roubada Eu não tinha como utilizar ela antes Agora Não, filho da puta Ele foi pra outro lugar, mano Desgraçado Tá, eu vou tentar subir ali E pegar alguma coisa Não dá pra subir aqui Mas provavelmente... Ah, eu abri as portas aqui de baixo, né Que dá munição, né Eu acho que eu vou conseguir pegar o item que tá aqui em cima em algum momento Ou não Deixa eu ver se eu consigo Ah, tem um elevador ali Ok Abriu uma parada aqui Mas cadê o chefão? Ok 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 So Ok amigo Morre, desgraçado Aê, morreu Cara, que demora, cara Vou cortar teu corpo Um tempo, se tu não reencarnar, filha da puta Vambora, acabou Espero que tenha acabado a missão já Ou não Acho que não, a gente ainda tem que usar uma chave, né Será que vai ter chefão? Por que que tem missão que aparece coisa de Slanesh? Missão que aparece coisa de Nurgle? Isso é meio que uma incoerência, não é? No universo de Warhammer 40k Comenta quem souber aí Não era pra aparecer só Nurgle numa missão Tipo assim Tudo bem, só Nurgle e tudo mais Mas por exemplo, eu já vi missão que tem bicho Do culto de Slanesh Tacando magia na minha cara, fogo E tem missão que tem, sei lá Gordinhos, os bichinhos de Nurgle Será que eles se uniram? Tchau 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 Mata Não 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 Ah Merda O que que foi que me derrubou do elevador? Por favor O que que foi que me derrubou do elevador? Só pra eu saber, cara Que que foi, cara? Que me derrubou da merda do elevador, velho? Tá de sacanagem, né? Foi algum inimigo Algum inimigo encostou em mim Eu caí Meio que deu aquela queda É... Zoada ali Eu vou conservar a munição da... Da gravitão Porque pode ter chefão, né? Então vamos usar a Bolter pesado Bolter acima do peso, né? Foi mal aí Vamos lá Não é toda entranha Toda tripa do inimigo Que explode Quando você ataca Tá, vamos lá Vamos subir Filha da puta A munição ficou até aqui, ó Filha da puta O cara explodiu, mano Que munição é essa? Caramba Que missão foda Foi... Foi legal a missão, ó Vai Pensei que elas fossem ser mais desafiadoras As missões estão ficando sem... Dinheiro Os caras ficaram sem grana nesse jogo Eles precisaram fazer missões cada vez menores E como vocês não comentam Os vídeos vão ficar cada vez menores Fui Música Música Música